Acabou de chegar aqui pelos Correios Acabou de chegar Mais uma mercadoria aqui Acho que é da minha filha E aqui o foco principal Acabou de chegar os Flores de Milha Vou estar instalando lá no motor E vou fazer um passo a passo Quem quiser que eu deixe o link aí Eu passo o link aí pelos comentários Beleza? Vou estar abrindo aqui a primeira mão para vocês Vou dar um pause para pegar o atisão estilete E esses... Eu vi falar muito bem desses Flores de Milha Beleza? Fiz um raso aqui com a tesoura Vou estar olhando aqui os bichão Vou tirar aqui para vocês verem A caixa dele Aparentemente uma caixa bem robusta Só que de papel É isso aí galera Quem tiver interesse Como eu falei aí Deixa o like aí, compartilha o vídeo Chama aí no mensagem aí Eu dou um passo limpo Beleza? Então eu comprei a série completa Que vem já com estatua Vem com cabeamento Aqui ó Vem com cabeamento Com releio Com botão Vem com as bases para pegar lá no O suporte No prototor do motor É completo aqui ó Vem com aquelas Para proteger os farol de milha Entendeu? Aqui está eles ó Bem embalado também Pesado Vou deixar em primeira mão para vocês aqui Vou estar Vou pegar a moto Para o momento instalar no local Ver se eu consigo instalar ainda hoje Antes que fica a noite Galera O negócio é bem Bem bonito Tira aqui Não me lembro porque eu paguei Mas foi um preço acessível Aqui no Brasil é meio Meio clara Tira aqui para vocês Tira aqui ó Pesado Dá uma bolsa tendo entregada aqui Aí ó Farol bonito Vai dar uma presença na moto Pintada aqui Essa base Traz aqui em Preto black piano Essa parte aqui Plástico rosco Olha lá os leds lá dentro Super led É isso aí ó Vem com o chicote aqui Para a instalação Vou Deixa um like aí Compartilha o vídeo Vou estar atrás da moto Para fazer o Tentar fazer a instalação hoje Se eu não conseguir instalar Hoje menos eu já deixei Eles no local deles Entendeu? Mas é isso aí galera Deixa um likezinho Compartilha aí o vídeo Farol de milha aí Top A potência dele Eu não me lembro Tem aqui Auxiliar lá Eu vou dar uma olhadinha aqui Na potência dele E vou estar repassionando aí O decorrer do vídeo Beleza? Deixar uma foto aí Da descrição E é isso aí galera Vem completar Ó Fusível Vem com Tudo certinho Isso aí Pode dar comida Deixa eu parei aqui tudo Parafuso Essa gradinha aqui Para o que eu vi aqui Pega esses dois parafusos Aqui por baixo Mais ou menos assim Ó Vou estar vendo aí Não sei se eu boto também não Essas gradinhas Vou pensar Vou procurar A melhor maneira aqui Aqui ó Vem tudo os parafusos ali Aqui está tudo solto É Como protetor Cada moto tem seu protetor diferente Eu vou estudar aqui a questão Se eu boto para cá Ou para cá Entendeu? Essa posição aqui Eu tenho medo de colocar assim A moto de algum tombo E imprensar essa chapa Essa Protetor do motor De pegar na galenagem e quebrar É um dos pensamentos meus E tem uma opção aqui Vou procurar Vou estar Procure o meu lugar Para instalar Vou montar eles A moto já está aqui Deixa um like Para fortalecer o canal Instalação do palo de milha Aí na Nebrina Tracer E é isso aí galera Segue o vídeo aí Deixa um like Para fortalecer o canal Sete Tracer aí Com mais umas pedigas Pode chegar mais Só uns 4 ou 5 acessões Para a gente estar instalando Beleza? Está tudo aqui Afiação Vou começar a ver Como é que vai ser feito aqui E vou desenrolando aí Deixa o like Compartilha Voltei com o vídeo Primeiramente você coloca Essa base no lugar Eu acho que eu não vou Instalar isso aqui não Por enquanto Mas para quem faz rali Vou estar instalando Sem esse protetor aqui E primeiramente Coloca essa base Solta ela daqui Eu coloquei só para ver Mas pira ela daqui Ela vem solta já Dá a mãozinha Aí você primeiro instala Esses parafusos Com duas arruelinhas menores Aqui ó Essas duas aqui Cadê a outra? Com esses dois parafusos aqui ó Menor Já que eu vou contar aqui ó E aperta E aí segue o vídeo Eu vou montando Vou procurar o melhor local Ali para colocar Beleza? Lembrando que o chicote Eu acho que tem que passar Com enforca Aqueles enforca gato Que chama Aqueles plásticos retrátil Tipo Embraçadeira de plástico Beleza? É isso aí Vamos instalando passo a passo Eu vou montando aqui Fui colocar aqui Nesse cano de 25 milímetros Pode ver que eu já instalei um aqui Mais ou menos uma base aqui Para ver se vai dar certo Essa função Coloquei lá A base aqui Para cima assim Para ver se vai ficar legal Se não eu inverto de cabeça Para baixo aqui Vou logo ver qual Proção melhor Mais abaixo que eu achei Que foi aí E Outra dica Ele vem com essas pecinhas aqui dentro Fabrício Para caso Você Tenha um local Mais De 22 milímetros Aí vem com esses adaptadores Você tira Seu cano for de 25 Que aí ele abraça lá melhor Vou estar montando aqui Já com o vídeo Já coloquei Eu vou colocar o outro Para ver se dá certo a lei Beleza? Segue o vídeo aí Eu estou ansioso Para ver esses bichos ligados Vou mentir Junto com vocês aí Deixa o like Compartilha Fortalecer o canal Coloquei aqui no lugar Mais ou menos Para regular daqui a pouco Ficou mais ou menos assim Vou puxar a fiação ali Para fazer um teste Porque aqui abaixo Do pisca Bem discreto Conectando a bateria Que o carro Que eu tenho aqui Está ligando aqui Vem com o botãozinho Completo Ligou aqui Já ligou automaticamente Só falta regular Mas já Puxou Puxou o som mesmo Vou botar agora Mais na instalação Vem com a melhor forma Eu não sei se eu puxo Direto para a bateria O botãozinho A chave eu vou colocar Ela aqui Desse parafuso E Vem a melhor forma Para puxar a instalação E se eu conectar Diretamente na bateria Toda hora você Quiser ligar Liga Entendeu? Não tem medo de esquecer Ligar de dia O certo é ligar Numa pós-chave Mas vamos ver O que eu estou fazendo aí Eu vou fazer aí Melhor opção Mais rápido Entendeu? É isso aí Segue o vídeo aí Deixa o like É isso aí Chavinha aqui Comando aqui Está aqui É Papai Vai ficar bom É uma ajuda Grande Deixa eu ver Se a chave dela Está aqui Vou ligar As laterais dela Para vocês verem Aí está A lateral dela Vou ligar aqui O botão novamente É isso aí O colchor Enquanto ligar O farol Mesmo O alto A partir daqui Vocês tem um vídeo Aqui sobre A calibragem de pneu Né Aqui a moto Vai ficar mais ou menos assim Baixa É isso aí galera Top Estão Vamos ver Bolha Segue o vídeo aí É nóis Resolvi tirar A bolha aqui Esses quatro parafusos Depois tem mais quatro Para mim ver se tem acesso Ao fio do fuzil Do acendor Do carregador celular Aqui para mim fazer uma ligação lá Porque se eu fosse colocar também Por dentro aqui Além de dar mais trabalho É ficar direto Aí a gente gosta de andar muito De evento Aí a mãe Pede para a criança tirar foto De dia De fora à noite Que ela consegue ver Mas se for de dia A criança pode bater Alguém bater Deixar ligada a chave E está consumindo a bateria Aí eu optei Por fazer uma ligação Pós-chave Vou estar desmontando Isso aqui tudo Para mim ter acesso Lá dentro Para os fios Que vai para o Para o Esse carregador celular Beleza Essas travas aqui Para ter acesso Aqui está meio sujo Que é um canto Para você não ter acesso Aqui está os fios Aqui está ligando Esse fio aqui Que é um pós-chave Beleza Raspar ele aqui Soldar E está montando Tudo aqui dentro Aparelhar as toninho Aí dá certo Aqui tem uma tampa Quando você consegue ter acesso A colocar outro Carregador De celular Se caso quiser também Beleza E é isso aí Tirei essa parte de plástico Como eu tirei Tem esses encaixos Aqui lateral São um Dois Três Quatro Cinco Travas Dessa aqui Beleza Ali está a bolha Para não quebrar E serve o vídeo Deixa o like É nóis Coloquei um Foca gatinha Chama o pessoal Aqui Passei por aqui Puxei aqui Por dentro O fio está aqui Tive que tirar Essa garnaz lateral Para o fio sair aqui Putei ele aqui por dentro Sortei esse parafuso Aqui Segura essa ponta E passei por aqui E removi o fuzil Para ver se esse fuzil Aqui vai aceitar Porque eu vou ligar Vou ligar no Carregador de Célular Apesar que já tem aqui Mas vou ligar aqui Vou sangrar ele aqui Passar por cima Negativo aqui E Vou ver como é Que vou ter que cortar Esse fio também Está muito grande Aqui para fazer A ligação Tudo aqui dentro Beleza E aí Segue o vídeo Vou ter que tirar Outra lateral Para fazer esse mesmo Esquema aqui Passar o fio Para ver se dá Se não der Vou ter que alongar Esse fio mais ainda Beleza Deixa um likezinho Para compartilhar O vídeo aí Para o canal Conhecer cada vez mais 73 MT09 2017 Instalação Vou estar colocando Fuzil de 7,5 De 10 Porque esse aqui É do Carregador de celular Vou botar aqui Para testar Como é a mesma Fiação Para não derreter Não vai ser obrigado A usar mais Esse Fuzil Vou estar ligando Direto aqui Que é a própria Instalação da moto Já tem o Fuzil Que ficou conectado Aqui É Descrição aqui Está meio sujo Mas ele é aqui Para vocês observarem Vou estar trocando Ele pelo maior De 7,5 No mínimo Para ter O melhor acesso Tem o outro aqui Também Mas Esse aqui Não vai mexer Não Tem eles aí Beleza? Mas esse aqui Não Esse aqui Está tirando ele Substituto por um Maior Ao menos De 7,5 E uma outra Dica Ou você usa Os faró Ou você usa O carregador Se você usar Ao mesmo tempo Pode ser que Perjudique a instalação Original da moto Aí eu indico Você usar Um ou outro Beleza? Vou estar substituindo Esse fusivo aqui Eu fiz uns cálculos De 40 watts Da luz Dividido por 12 Uma base De 7,5 Fusivo Beleza? E é isso Sai da dica aí Voltar Passar a instalação Vou aqui Colocando Uma estrava de plástico Aqui O famoso Emporca-gato Para segurar Vou estar passando Essa chavinha Para ali Vou fazendo Passa a passo Beleza? Passa aqui Cortei os fios Identificar aqui Quem é positivo E negativo Dei uma raspada Para estar Posteriormente Emendendo positivo Aqui o negativo O teste é o seguinte Vira a chave Já sei que tem corrente Aqui que eu estou Com o carregador De celular Aí vem aqui Um teste de luz Já sei que o positivo É esse amarelo Primeiramente Você procura Quem é o positivo Encontrado o positivo Você vai estar Soldando Estaneando Esse vermelho No amarelo E o preto No preto Que é o negativo Beleza? Volto já com o vídeo E é isso aí É hora de volta Com o vídeo aí Já fiz a instalação Para toda certinha Aqui Eu olhei aqui Direitinho Já puxei o fio Para cá Mocinho fio Para lá para vocês O fio Eu coloquei Um de 10 Que eu não achei De 7,5 Que é desse aqui Mas como eu vou usar Só farol de milho Ou vice-versa Dá para segurar Coloquei um de 10 Aqui O de 2 Eu coloquei aqui Na reserva Eu estava fechando Esse lado aqui Agora Fazer esse lado E vou para o outro Aí depois A localização Eu vejo depois Melhor para o farol Beleza? Não estava abraçando Aqui Conforme o esperado Aí eu passei Essas duas Beicinhas aqui No esmeril Para ele fechar mais Eu passei isso aqui Ele no esmeril Quem tiver esmeril Pode passar em uma lixa Mas eu diminui ele mais Para poder abraçar melhor Olha o espaço Ficou lá No canto de 25 milímetros Beleza? Para ficar justo mesmo É isso aí Mais uma dica aí Tem que passar no esmeril Para poder abraçar melhor Beleza? É isso aí Galera de volta com o vídeo aí Já Coloquei essas partes todas Deu uma lavada Acachei aqui A chavinha eu resolvi colocar aqui Nessa peça Passei um desenho fora Que a gata aqui Ou prisilha de plástico Como eu queria chamar Passei o fio por aqui Coloquei outra prisilha aqui Segurando aqui De plástico Outro do lado de cá Também Passei por dentro Da garenagem aqui Aqui eu não finalizei Que eu vou regular eles Ali Mas isso aqui já está Mais ou menos encaixado aí A porção que eu achei melhor Foi nessa porção aqui Não sei se dá para vocês pegarem Eu tinha colocado eles Logo aqui em cima Mas eu achei Com muito alto E isso aqui Falta passar por aqui Organizar Mas está mais próximo agora Vai vir por aqui Vou puxar ele aqui ainda E vou estar Colocando uns embaçadeiros de plástico Famoso em foca gata Só que agora Eu tive que desgastar Essas duas peças aqui Para poder ela fechar mais Nesse canto de 25mm Foi feito nos dois Como vocês podem ver E só falta agora dar uma regulada Cortei esses parafusos mais Estava passando muita ponta Para não ter o risco Pegar aqui na Garenagem lateral Os dois lados Cortei que passava desse tanto aqui Assim Isso aí Segue o vídeo aí Vou estar Montando aqui Coloquei a chavinha aqui Ficou bem discreto Da cor da Suporte Se quiser ligar E ligar aqui Beleza? É isso aí Segue o vídeo aí Deixa o likezão Passar da noite aqui Obre o total Vou ligar o farol aqui Para vocês verem Ajuda bastante Ele pega um pouquinho No paralama Mas O foco é isso Vou estar funcionando Na moto Para vocês verem Aqui a diferença E a ajuda que dá Esse é o farol baixo Da moto Vou ligar o farol de milha Olha a diferença O alto agora Alto E os farol de milha Vou ligar agora aqui Topo ou não? É isso aí galera Investimento muito bom Coloquei baixo Para não ficar Visando ninguém Luz alta Luz baixa Luz baixa Luz alta Vou estar funcionando agora Aqui o farol de milha Ajuda que dá Muito né É isso aí Vou colocar aqui Vou colocar aqui No cavalete lateral Para vocês verem aqui Depois de ficar Na luz baixa Beleza? É uma ajuda Danada aí Para ter rola de noite Curateira O que está Luz alta agora? Luz alta aqui É mais bonito que está sendo Dois farol né Isso Aí galera Show hein É isso aí Deixa o likezinho Para fortalecer o canal Eu estou mostrando O macete Com a super dica aí Hoje com a instalação Dos LED aí né Instalação do LED Só o LED ligado agora E deixa Compartilhar E ver se eu posso ajudar Alguém Que ele está instalando aí O melhor local Que eu achei Foi aqui Mais para baixo Um pouco Aqui ó Tenho colocado aqui em cima Mas desisti Coloquei mais embaixo Para ficar mais discreto né E também vai vir o tanque aqui Para ser colocado E é isso aí galera Show de bola Eu mesmo gostei É isso aí Fui E é isso aí 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 Obrigado.